Olá, bem-vindos à sétima parte do livro A Prisão do Rei, de Vitória Aveillard. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 27. Mari Não é uma armadilha nem um truque. Giza-me se acorde algum momento depois da meia-noite para que eu acorde. Seus olhos castanhos arregalados e preocupados. Durante o jantar, contei para minha família o que está para acontecer. Como esperado, eles não ficaram exatamente felizes com a minha decisão. Minha mãe apertou a faca o máximo que pôde. Chorou por Shade, uma ferida ainda aberta, e pela minha captura. Disse o quanto eu era egoísta, me afastando deles mais uma vez. Mais tarde, ela mudou a abordagem. Pediu desculpas e exaltou o quanto eu era corajosa. Corajosa, teimosa e preciosa demais para me deixar partir. Meu pai só se fechou com os nós das mãos brancos de tanto apertar a bengala. Somos iguais, ele e eu. Fazemos escolhas e as seguimos, mesmo que sejam erradas. No final, Bri e Trame compreenderam. Eles não foram chamados para essa missão. Isso já é um conforto. Carl está lá embaixo. Giza sussurra com as mãos firmes nos meus ombros. É hora de ir. Enquanto sento, já de uniforme, eu a puxo para um último abraço. Você faz isso demais. Giza resmunga tentando ser engraçada para disfarçar a tristeza. Vê se volta dessa vez. Assinto, mas não prometo. Kilorn nos encontra no corredor, de pijama e com o olhar triste. Ele não vai junto. Corviú está muito além dos seus limites. Esse é outro conforto amargo. Por mais que costumasse reclamar de ter que me preocupar com alguém cuja maior habilidade é dar nós, sentirei sua falta. Sobretudo porque ele me protegeu e me ajudou muito mais do que eu o protegi e ajudei. Abro a boca para falar tudo isso, mas ele me cala com um beijo rápido na bochecha. Nem tente dizer adeus ou jogo você da escada. Tudo bem. Meu peito aperta e fica mais difícil respirar a cada degrau. Todos esperam reunidos com um olhar sombrio como o de um esquadrão da morte. Os olhos da minha mãe estão vermelhos e inchados, iguais aos de Bri. Ele me abraça primeiro, me tirando do chão. Os gigantes deixam o soluço escapar no meu pescoço. Trame é mais reservado. Farley está na sala também. Ela abraça a Clara com força, ninando-a. Minha mãe vai ficar com ela. Tudo vira um borrão, por mais que eu queira me agarrar a cada pedacinho desse momento. O tempo passa muito depressa. Minha cabeça gira e, antes que eu perceba o que está acontecendo, estou do lado de fora da porta, descendo os degraus e sendo enfiada dentro do veículo. Meu pai apertou a mão de cal ou eu imaginei aquilo? Ainda estou dormindo? É um sonho? As luzes da base iluminam a escuridão como estrelas cadentes. Os postes recortam as sombras, iluminando a estrada até o campo de pouso. Já posso ouvir o rugido dos motores e os gritos dos aviões nos céus. Na sua maioria, são jatos cargueiros, projetados para transportar um grande número de tropas em alta velocidade. Eles pousam verticalmente, sem pista de pouso, podendo ser pilotados direto para dentro de Corvi 1. Sou tomada por uma sensação terrível e familiar enquanto subimos a bordo. Da última vez que fiz isso, passei seis meses como prisioneira e voltei como fantasma. Cal sente meu desconforto. Ele se adianta e me afivela no assento do jato, os dedos se movendo suaves enquanto fixo o olhar na grade de metal sobre meus pés. Não vai acontecer de novo. Ele murmura, baixo o suficiente, para que apenas eu possa ouvir. Dessa vez é diferente. Seguro o rosto dele com as mãos, fazendo-o parar e olhar para mim. Então por que sinto como se fosse a mesma coisa? Os olhos de bronze buscam os meus. Procurando uma resposta, Cal não acha nenhuma. Em vez disso, ele me beija, como se isso resolvesse alguma coisa. Seus lábios queimam contra os meus. Dura mais do que deveria, especialmente com tantas pessoas em volta. Mas ninguém faz alarde. Quando Cal se afasta, empurra algo na minha mão. Não se esqueça de quem você é. Ele sussurra. Não preciso olhar para saber que é um brinco. Uma pedrinha colorida presa ao metal. Algo para dizer até logo. Se cuide. Lembre-se de mim se formos separados. Outra tradição do meu passado. Mantenho apertado no punho, quase fazendo sua ponta afiada perfurar a pele. Só quando Cal se senta na minha frente, eu olho. Vermelho. É claro. Vermelho como sangue. Vermelho como fogo. Vermelho como o ódio que nos consome. Incapaz de fazer um furo na orelha agora, eu o guardo com cuidado. A pedrinha vai se juntar às outras em breve. Parley se move, determinada, sentando perto dos pilotos de Montfort. Cameron a segue bem de perto, oferecendo um sorriso discreto enquanto senta. Ela finalmente tem um uniforme oficial verde. O de Farley é diferente. Vermelho escuro com um C branco no braço. Comando. Ela raspou a cabeça de novo, deixando os centímetros de cabelo loiro para trás e voltando ao seu antigo estilo. Parece séria, com a cicatriz irregular no rosto e os olhos azuis que podem perfurar qualquer armadura. Combinam com ela. Entendo porque Shade a amava. Ela tem motivos para parar de lutar mais do que qualquer um de nós. Mas continua. Um pouco da sua determinação me invade. Se ela pode fazer isso, eu também posso. Davidson finalmente sobe no jato, rondando as 40 pessoas próximas da área de salto. Ele segue uma tropa de gravitons identificada pelas linhas verticais na insígnia. Usa o mesmo uniforme gasto, mas seu cabelo, que normalmente é alinhado, está despenteado. Duvido que tenha dormido. Isso me faz gostar um pouco mais dele. O primeiro-ministro acena para nós conforme passa, marchando pela extensão do jato para sentar com Farley. Os dois parecem mergulhar em pensamentos quase de imediato. Meu senso elétrico melhorou com o treinamento com os eletricons. Posso sentir o avião inteiro até a fiação. Cada fagulha, cada pulso. Ela, Raph e Teton vão, é claro. Mas ninguém ousa nos colocar no mesmo jato. Se o pior acontecer, pelo menos não morreremos todos juntos. Cal está inquieto no assento, exalando uma energia nervosa. Faço o oposto. Tento me anestesiar, ignorar a fúria faminta que começa a se libertar. Não vi Maven desde que escapei e imagino seu rosto como era na época. Gritando por mim na multidão, tentando me fazer virar. Ele não queria me deixar partir. Quando eu fechar as mãos em volta da sua garganta, será minha vez de não deixá-lo ir. Não terei medo. É só mais uma batalha no meu caminho. Minha voz está trazendo todos os soldados que conseguiu reunir. Cal murmura. Davidson já sabe, mas acho que ninguém te colocou a par. Ah. Ela tem Lerolan e as outras casas que se rebelaram ao seu lado, incluindo a Samus. Princesa Evangeline. Murmuro ainda rindo da ideia. Cal olha com sarcasmo para mim. Pelo menos ela tem a própria coroa e não precisa roubar a dos outros. Ele diz. Vocês dois estariam casados a essa altura se... Se tantas coisas fossem diferentes. Ele concorda. Casado há tempo o suficiente para ter enlouquecido. Ela seria uma boa rainha, mas não para mim. Cal pega minha mão sem olhar. Teria sido um casamento terrível. Não tenho energia para pensar nas implicações dessa frase. Mas uma onda de calor brota no meu peito. O jato se movimenta, acelerando até atingir a velocidade máxima. Rotores e motores zunem, encobrindo nossa conversa. Com outro impulso, estamos no ar, acendendo na noite quente de verão. Fecho os olhos por um momento e imagino o que está por vir. Conheço o corviúm das fotografias e das transmissões. Muros de granito preto com reforço de ouro e ferro. Uma fortaleza espiralada que costumava ser a última parada de qualquer soldado em direção ao gargalo. Em outra vida, eu teria passado por ali. Agora o lugar está sobre cerco pela segunda vez esse ano. As forças de Maven se posicionaram há algumas horas, pousando na faixa que controlam em Rocasta antes de avançar por terra. Devem chegar às muralhas em breve. Antes de nós. Um único sacrifício pequeno, portanto, Davidson disse. Espero que ele esteja certo. Cameron joga suas cartas sobre o meu colo. Quatro rainhas fumegantes viradas para mim me provocando. Quadra de damas, Barrow. Ela ri em silêncio. E agora? Vai apostar suas malditas botas? Sorrio e descarto minha mão inútil composta por números vermelhos e um príncipe preto solitário. Elas não serviriam em você, retruco. Meus pés não são canoas. Cameron racha de rir, jogando a cabeça para trás enquanto mostra os pés. De fato, são bem longos e magros. Espero, pelo bem dos nossos recursos, que a fase de crescimento de Cameron já tenha passado. Mais uma rodada. Ela diz e estende a mão para pegar as cartas. Aposta uma semana de lavanderia. Do outro lado, cal para seus alongamentos e bufa. Você acha que Mari lava roupa? E você lava, majestade? Devolvo o sorridente. Ele finge não me escutar. As brincadeiras bobas são tanto um bálsamo quanto uma distração. Não tenho que lidar com a batalha que nos espera quando eu estou sendo massacrada no baralho por Cameron. Ela aprendeu a jogar nas fábricas, claro. Eu mal entendo as regras desse jogo, mas ele me ajuda a focar no momento. Embaixo de nós, o jato sacode balançando em uma bolha de turbulência. Depois de muitas horas de voo, isso não me perturba. Continuo embaralhando as cartas. O segundo solavanco é mais profundo, mas não vejo motivo para a larde. O terceiro faz as cartas voarem das minhas mãos. Eu me ajeito no assento e procuro o cinto. Cameron faz o mesmo, assim como Cal, que mantém os olhos voltados para a cabine. Sigo seu olhar e noto que ambos os pilotos trabalham furiosamente para manter o jato estável. O mais preocupante é a vista. O sol deveria ter começado a nascer a essa altura, mas o céu à nossa frente continua preto. Tempestades. Cal solta, mas pode ser tanto tempo quanto os prateados. Temos que subir. Mal as palavras saem dos seus lábios e sinto o jato se inclinar, mirando altitudes maiores. Luzes piscam nas profundezas das nuvens. Raios caem de verdade, nascidos das nuvens, não das habilidades de sangue novos. Sinto os estouros como a pulsação distante de um coração. Agarro o cinto sobre meu peito. Não podemos pousar assim. Não mesmo. Cal rosna. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Parar os raios. Não são apenas os raios lá embaixo. Mesmo sobre o rugido cada vez mais alto do avião, a voz dele ecoa. Muitas cabeças se viram em sua direção. A de Davidson é uma delas. Dobra-ventos e tempestuosos vão nos jogar para fora do curso assim que descermos por essas nuvens. Vão fazer o jato cair. Os olhos de Cal se agitam por todos os lados do jato, como se fizesse um inventário. As engrenagens giram na cabeça dele, trabalhando sem parar. Meu medo se entrega à fé. Qual é o plano? O jato salta de novo, fazendo todos por larmos nos assentos. Isso não abala Cal. Preciso dos gravitons e de você. Ele acrescenta, apontando para Cameron. Ela congela o olhar e assente. Acho que sei o que você quer fazer. Mande uma mensagem para os outros jatos. Vamos precisar de um teleportador aqui e preciso saber onde está o resto dos gravitons. Eles devem estar distribuídos. Davidson abaixa o queixo em sinal de que compreendeu. Vocês o ouviram. Meu estômago se revira conforme todos começam a se mexer. Soldados verificam duas vezes as armas e afivelam os equipamentos táticos com o semblante cheio de determinação. Cal mais do que todos. Ele salta do assento, agarrando o suporte para se manter de pé. Deixe-nos diretamente sobre Corvi 1. Onde está o teleportador? Arezzo aparece do nada, ajoelhando para conter a energia do movimento. Não gosto disso. Ela dispara. Infelizmente, você e os outros teleportadores vão ter que fazer a mesma coisa inúmeras vezes. Cal retruca. Você consegue saltar de jato em jato? É claro. Ela diz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ótimo. Assim que descermos, leve Cameron para o próximo jato da fila. Descermos. Cal? Quase choramingo. Posso fazer muitas coisas, mas isso? Arezzo estala os dedos falando por cima de mim. Afirmativo. Gravitons, usem cabos. Seis por corpo. Mantenham todos bem apertados. Os sangue novos em questão ficam de pé, puxando cordas enroladas escondidas em seus uniformes. Cada uma delas tem um monte de ganchos, permitindo que transportem várias pessoas com suas habilidades de manipular a gravidade. Quando estava no furo, recrutei um homem chamado Garrett. Ele usava sua habilidade para voar ou saltar grandes distâncias, mas não para saltar de jatos. De repente me sinto enjoada e minha testa fica encharcada de suor. Cal? Digo de novo, minha voz subindo um pouco. Ele me ignora. Cam, seu trabalho é proteger o jato. Lance quanto silêncio conseguir. Visualizando uma esfera. Isso vai nos manter estáveis em meio à tempestade. Cal? Grito. Sou a única que acha que isso é suicídio? Sou a única Sam aqui? Até Farley parece desorientada. Seus lábios estão apertados em uma linha sombria quando ela se prende a um dos gravitons. Farley sente meu olhar e olha para cima. Seu rosto se contrai por um instante, transmitindo um grama do terror que sinto. Então ela pisca. Por shade. Leio nos seus lábios. Cal me faz levantar. Ignorando meu medo ou sem o notar. Ele mesmo me amarra na graviton mais alta. Uma mulher esguia. Cal se prende ao meu lado com um braço pesado sobre meus ombros enquanto o resto de mim é esmagado pela sangue nova. Por todo o jato, as pessoas fazem o mesmo, prendendo-se as cordas dos gravitons. Qual é a nossa posição? Cal grita sobre a minha cabeça. Cinco segundos do centro. O piloto ruge em resposta. O plano foi transmitido por completo? Afirmativo, senhor. Estamos no centro, senhor. Cal arranja os dentes. Arezo? Ela bate continência. Pronta, senhor. Tenho uma grande chance de eu vomitar na pobre graviton em meio a essa comédia de pessoas. Calma. Cal respira na minha orelha. Só segure firme. Você vai ficar bem. Feche os olhos. O que mais queria era fazer isso. Fico inquieta, batendo as pernas, tremendo. Uma pilha de nervos. Isso não é loucura. Cal sussurra. Soldados fazem isso sempre. Treinam para coisas assim. Aperta o cal mais forte o suficiente para machucar. Você já fez isso? Ele só engole em seco. Cam, pode começar. Inicie a queda. A onda de silêncio me atinge como um martelo. Não é suficiente para me fazer sentir dor. Mas a memória faz meus joelhos fraquejarem. Aperta os dentes para me impedir de gritar. E fecha os olhos com tanta força que vejo estrelas. O calor natural de Cal funciona como uma âncora. Mas uma âncora trepidante. Me pressiono contra seu corpo como se pudesse me enterrar nele. Cal murmura para mim, mas não posso ouvi-lo. Não com a sensação da escuridão lenta e sufocante. Ou pior ainda, com a sensação da morte. Meu batimento cardíaco triplica. Nem acredito, mas realmente quero saltar do avião agora. Qualquer coisa para escapar do silêncio de Cameron. Qualquer coisa para parar de lembrar. Quase não sinto o avião caindo ou se chocando com a tempestade. Cameron expira bufadas constantes, tentando manter a respiração estável. Se o resto das pessoas sente a dor da habilidade dela, não tem mostra. Descemos pela quietude. Ou talvez meu corpo esteja simplesmente se recusando a ouvir mais. Quando nos aglomeramos na plataforma de lançamento, percebo que é chegada a hora. O jato balança, soprado pelos ventos que Cameron não é capaz de defletir. Ela grita alguma coisa que não posso decifrar sobre o pulsar do sangue nos ouvidos. Então o mundo se abre embaixo de mim. E caímos. Quando a casa Samos derrubou o meu último jato do céu, pelo menos tiveram a decência de nos deixar em uma jaula de metal. Agora não temos nada além do vento, da chuva congelante e da escuridão rodopiante nos puxando para todos os lados. A inércia deve ser suficiente para nos manter no alvo. Assim como o fato de que nenhuma pessoa sã esperaria que pulássemos dos aviões a alguns milhares de quilômetros do chão no meio de uma tempestade. O vento soa como uma mulher gritando, arrepiando cada centímetro do meu corpo. Pelo menos a pressão do silêncio da Cameron se foi. As veias elétricas nas nuvens me chamam como se dissessem adeus antes de eu me transformar em uma cratera. Todos gritam durante a descida. Até mesmo Cal. Ainda estou gritando quando começamos a frear faltando 15 metros para os picos irregulares de Corvium, formando um hexágono de prédios e paredes interiores. Estou rouca quando nos chocamos gentilmente contra o piso liso e escorregadio, com pelo menos 5 centímetros de água da chuva. Nossa sangue novo rapidamente nos desamarra e eu caio de costas, sem me importar com a poça gelada onde estou deitando. Cal fica de pé. Deito lá por um segundo sem pensar em nada, apenas olhando para o céu de onde caí e sobrevivi de alguma forma milagrosa. Então Cal agarra meu braço e me levanta, literalmente me puxando de volta para a realidade. Os outros vão pousar aqui, então temos que nos mexer. Cal me empurra adiante e eu cambaleio um pouco pela água que espirra por todos os lados. Gravitons, Arezzo virá com o próximo grupo para teletransportar vocês. Fiquem alertas. Sim, senhor. Eles ecoam, preparando-se para outra rodada. Quase fico enjoada só de pensar. Já Farley está de fato enjoada. Ela vomita em um beco, despejando o que comeu no café da manhã corrido. Esqueci que Farley odeia voar e ainda mais se teletransportar. A queda foi pior que as duas coisas. Vou até ela e a ajudo a ficar de pé direito. Você está bem? Estou, Farley responde. Só estou passando uma demão de tinta fresca na parede. Olho para o céu ainda nos açoitando com a chuva gelada. Extremamente fria para essa época do ano, mesmo no norte. Vamos em frente. Eles não estão nas muralhas ainda, mas logo estarão. Cal vaporiza um pouco da umidade e fecha o zíper do uniforme até o pescoço para se manter seco. Calafrios. Ele alerta. Tenho um pressentimento de que estamos prestes a ser cobertos de neve. Ele alerta. Deveríamos ir para os portões? Não. Eles estão protegidos com pedra silenciosa. Os prateados não podem forçar a entrada. Eles têm que vir por cima. Cal gesticula para que todos o sigam. Temos que ficar nos parapeitos prontos para devolver qualquer coisa que jogarem. A tempestade é só o começo. Ela nos bloqueia e reduz nossa visibilidade. Querem que fiquemos cegos até que estejam em cima da gente. É difícil acompanhar o ritmo dele, especialmente sobre a chuva, mas me mantenham ao seu lado mesmo assim. A água encharca minhas botas e não demora muito para eu parar de sentir meus dedos. Cal olha para a frente como se seus olhos sozinhos pudessem incendiar o mundo todo. Acho que é mesmo o que ele quer. Isso facilitaria as coisas. Mais uma vez ele deve enfrentar e provavelmente matar as pessoas que foi criado para proteger. Seguro sua mão porque não há palavras que eu possa dizer nesse momento. Cal aperta meus dedos, mas os solta com a mesma rapidez. As tropas da sua avó também não podem entrar. Conforme falo, mais gravitons e soldados despencam do céu, todos gritando, todos seguros ao tocar o chão. Viramos uma esquina passando de um anel de muros para o próximo. Como juntaremos nossas forças? Eles estão vindo de Rift. Fica a sudoeste. Com sorte, manteremos as forças de Maven ocupadas por tempo suficiente para os pegarem pela retaguarda. Assim ficarão cercadas. Engulim seco. Muito do plano depende do trabalho dos prateados. Sei que não se pode confiar neles. A casa Samos talvez simplesmente não venha e nos deixe ser capturados ou mortos. Então estariam livres para desafiar Maven diretamente. Cal não é tolo. Ele sabe de tudo isso. E sabe que Corvion e sua tropa são muito valiosos para ser perdidos. Essa é a nossa bandeira. Nossa rebelião. Nossa promessa. Nós nos levantamos contra o poder de Maven Calori e seu trono perverso. Os sangue novos reforçam as muralhas, unidos com os soldados vermelhos armados. Eles não disparam. Apenas fixam o olhar ao longe. Um deles, um homem alto e fino, com um uniforme igual ao de Farley e com um C no ombro, dá um passo à frente. Ele a cumprimenta primeiro e acena com a cabeça. General Farley? Diz. General Townsend. Então acena para outro oficial de alta patente vestido de verde. Provavelmente a comandante dos sangue novos de Montfort. A mulher atarracada, de pele bronzeada e longas tranças brancas enroladas em volta da cabeça, retribuiu o gesto. General Akid cumprimenta Farley. Qual é a situação? Outra soldada se aproxima de vermelho em vez de verde. O cabelo dela está diferente e tingido de escarlate, mas eu a reconheço. É bom te ver, Lori. Farley diz em tom oficial. Eu cumprimentaria a sangue novo também se tivesse tempo. Fico feliz em silêncio por ver outra recruta do furo não apenas viva, mas bem. Como Farley, o cabelo vermelho de Lori é cortado curto. Ela pertence à causa. A mulher acena com a cabeça para todos nós antes de jogar o braço sobre a beirada metálica da muralha. Tem sentidos extremamente apurados que permitem que vejam muito além do que nós. Suas forças estão a oeste, da costa para o gargalo. Eles têm tempestuosos e calafrios dentro do primeiro anel de nuvens, fora do campo de visão de vocês. Carl se inclina para a frente, apertando os olhos na direção das nuvens negras e da chuva intensa. Elas tornam impossível que enxerguem mais do que 400 metros além das muralhas. Vocês têm atiradores de elite? Já tentamos. O general Tawson suspira. Desperdício de munição. O vento simplesmente engole as balas. A kid concorda. Dobra-ventos também estão lá, então... Carl tensiona a mandíbula. Eles têm precisão suficiente para isso. O significado é claro. Os dobra-ventos de Norta, da Casa Lares, se rebelaram contra a Maven. Então essa força é de Lakeland. Outra pessoa poderia não perceber o breve sorriso ou o relaxamento da tensão nos ombros de Carl. Mas eu não. Eu sei o motivo. Ele foi criado para lutar contra Lakeland. É um inimigo cuja derrota não vai partir seu coração. Precisamos de ela. É a melhor com tempestades de raios. Aponto para as torres gigantes que vigiam essa parte da muralha. Se a levarmos até aquela altura, pode virar a tempestade contra eles. Não controlar, mas usar para se abastecer. Faça isso. Carl diz com um tom contido. Eu já o vi em batalha, mas nunca em algo assim. Ele se transforma em outra pessoa por completo. Focado quase em um nível inumano. Sem nenhuma fagulha do príncipe gentil e despedaçado. Qualquer calor que lhe resta é infernal. Feito para destruir. Feito para vencer. Quando os gravitons terminarem as descidas, coloque todos aqui. Distribuídos igualmente. Os soldados de Lakeland vão avançar contra as muralhas. Vamos tornar esse avanço mais difícil. General Akid, quem mais você tem na manga? Uma boa combinação de defensiva e ofensiva. Ela responde. Bombardeiros suficientes para transformar a estrada do gargalo em um campo minado. Com um sorriso orgulhoso, ela indica os sangue novos nas proximidades, com um emblema que parece uma explosão solar nos ombros. Bombardeiros. Melhores que oblíveos, capazes de explodir qualquer coisa ou pessoa apenas olhando, sem precisar tocar. Parece um bom plano. Carl diz. Mantenha seus sangue novos prontos. Ataque quando achar oportuno. Se Townsend se importa em receber ordens, ainda mais vindas de um prateado, não demonstra. Como o resto de nós, sente os tambores da morte no ar. Não há espaço para politicagem agora. E os meus soldados? Tenho mil vermelhos nas muralhas. Mantenha todos lá. Balas são tão boas quanto habilidades, às vezes até melhores. Mas não desperdicem munição. Mirem apenas nos que passarem pela primeira bateria de defesa. Caolha para mim. Querem nos sobrecarregar, mas não vamos deixar. Vamos? Sorrio piscando sobre a chuva. Não, senhor. A princípio, me pergunto se o exército de Lakeland é muito lento ou muito tolo. Levamos quase uma hora, mas com Cameron, os gravitons e os teleportadores, conseguimos trazer para Corvium todos os que estavam nos trinta e poucos jatos, algo em torno de mil soldados treinados e letais. Nossa vantagem, Caol diz, está na incerteza. Os prateados não sabem enfrentar pessoas como eu. Não sabem do que realmente somos capazes. Acho que é por isso que Caol deixa a Kid livre com os seus equipamentos. Ele não conhece as tropas dela o suficiente para comandá-la de forma apropriada, mas os vermelhos, sim. Isso deixa um gosto amargo na minha boca, que tento engolir. Em quanto tempo se arrasta, tento não pensar em quantos vermelhos a pessoa que eu amo sacrificou por uma guerra vazia. A tempestade nunca muda, sempre agitada, despejando chuva. Se estão tentando nos inundar, levará um bom tempo. A maior parte da água é drenada, mas alguns becos e ruas estão mergulhados em 15 centímetros de água turva. Isso deixa Caol inquieto. Ele continua balançando a cabeça ou empurrando o cabelo para trás, sua pele soltando um pouco de vapor no frio. Farley não tem vergonha. Ela puxou a jaqueta sobre a cabeça há um bom tempo e parece uma espécie de fantasma castanho avermelhado. Acho que não se move há 20 minutos, com a cabeça repousando sobre os braços dobrados como se admirasse a paisagem. Como o resto de nós, espera pelo ataque, que pode chegar a qualquer instante. Isso me deixa no limite. A onda constante de adrenalina me drena quase tanto quanto uma pedra silenciosa. Dou um pulo quando Farley fala. Lori, você está pensando no que eu estou pensando? Em outro posto de observação, Lori também está com a jaqueta sobre a cabeça. Ela não se vira concentrada para não reduzir seus sentidos. Espero que não. O quê? Pergunta alternando o olhar entre uma e outra. O movimento faz uma corrente de água gelada descer pela gola da minha camisa. Tremo. Cal vê isso e se aproxima das minhas costas, transmitindo um pouco de calor. Lentamente, Farley se vira, tentando não se encharcar. A tempestade está se movendo para cá, alguns centímetros a cada minuto e ganhando velocidade. Merda! Cal solta atrás de mim. Então entra em ação, levando o seu calor consigo. Gravitons, preparem-se. Quando eu disser, aumentem a gravidade naquele campo. Aumentem. Nunca vi um graviton usar sua habilidade para reforçar a gravidade, apenas para reduzi-la. Derrubem o que quer que esteja vindo. Enquanto observo, a tempestade acelera o suficiente para se perceber a olho nu. Ela continua girando, mas as espirais se aproximam mais e mais a cada rotação, as nuvens sangrando sobre o campo aberto. Raios explodem nas suas profundezas, com uma cor pálida e vazia. Aperta os olhos e, por um momento, eles piscam roxos, pulsando com força e fúria. Mas não tenho nada em que mirar. Os raios, não importa quão poderosos sejam, são inúteis sem um alvo. A força está marchando atrás da tempestade e se aproxima. Lore alerta, confirmando nossos piores medos. Eles estão chegando. 28. Mari Os ventos uivam, bufam contra as muralhas e baluartes, tirando várias pessoas de posição. A chuva congela nas pedras, deixando nossos pés em uma situação precária. A primeira baixa é por queda. Um soldado vermelho, um dos homens de Townsend. O vento agarra sua jaqueta, soprando-o para fora da passarela escorregadia. Ele grita enquanto cai por cima da beirada, despencando por uns 10 metros antes de começar a navegar pelo céu, graças à concentração de um graviton. O vermelho cai com força contra a parede, fazendo um barulho assustador ao colidir. O graviton não teve controle suficiente. O soldado está vivo, ferido, mas vivo. Segurem-se! Ecoa por toda a parte, passando pelos uniformes verdes e vermelhos. Quando o vento rosna novamente, estamos firmes. Eu me enfio atrás de uma ponta de metal gelado da muralha, me protegendo da pior parte. O ataque de um dobra-ventos é imprevisível. Diferente do vento normal, ele se divide e gira, agarrando como mãos. Tudo isso enquanto a tempestade aperta a nossa volta. Cameron se enfia ao meu lado. Olho para ela surpresa. Deveria estar com os curandeiros para formar a última linha de defesa contra qualquer cerco. Se alguém pode defendê-los dos prateados, dar tempo e espaço para tratar dos soldados? É ela. A chuva faz tremer e seus dentes batem sem parar. Ela parece menor, mais jovem, no frio e na escuridão que nos cerca. Me pergunto se ao menos completou 16 anos. Tudo certo, garota elétrica? Cameron fala com alguma dificuldade. Água escorre pelo seu rosto. Tudo? Murmura em resposta. O que está fazendo aqui em cima? Queria ver. Ela mente. Cameron está aqui porque acredita que tem que estar. Estou abandonando vocês? Ela me perguntou uma vez. Vejo essa questão nos seus olhos agora. A resposta continua a mesma. Se ela não quer ser uma assassina, não precisa ser. Balanço a cabeça. Você tem que proteger os curandeiros, Cameron. Volte para lá. Estão indefesos. E se os perdermos, Cameron morde o lábio. Estamos todos perdidos. Nos entreolhamos, tentando ser fortes, procurando forças uma na outra. Como eu, Cameron está ensopada. Seus cílios negros estão grudados. E toda vez que ela pisca, parece que está chorando. Os pingos de água caem com força, fazendo nós duas fecharmos os olhos enquanto escorrem por nossos rostos. Até que não escorrem mais. Até que as gotas de água comecem a rolar na direção oposta, flutuando. Os olhos dela se arregalam como os meus, observando horrorizados. Ataque linfóide! Grito em alerta. Sobre nós, a chuva brilha, dançando no ar, juntando-se em gotas maiores e maiores. As poças, os centímetros de água nas ruas, os becos, se transformam em rios. Segurem-se! Ecoa de novo. Dessa vez o ataque é com água congelante em vez de vento, espumando branca enquanto se quebra como uma onda, curvando-se sobre as paredes e os prédios de Corvium. Um jato de água me atinge com força, lançando minha cabeça contra a parede. O mundo gira. Alguns corpos voam da muralha, rodopiando na tempestade. Suas silhuetas desaparecem rapidamente, bem como seus gritos. Os gravitons salvam alguns, mas não todos. Cameron desliza para longe, sobre as mãos e os joelhos, voltando para as escadas. Ela usa sua habilidade para formar um casulo de segurança conforme corre de volta para seu posto, no interior da segunda muralha. Cal patina até o meu lado, quase perdendo o controle dos pés. Atordoada, eu me agarro a ele, puxando-o para perto. Se cair da muralha, sei que vou junto. Ele observa, aterrorizado, enquanto a água ataca nossas defesas como ondas de um mar revolto. Isso o torna inútil. Chamas não têm espaço aqui. Seu fogo não pode queimar. E o mesmo vale para o meu raio. Uma faísca e eletrocuto sei lá quantas pessoas nas nossas próprias tropas. Não posso arriscar. A Kid e Davidson não têm essas restrições. Enquanto o primeiro-ministro ergue um escudo azul na beirada do muro, evitando que mais alguém caia, a Kid urra para suas tropas de sangue novos. Não consigo ouvir suas ordens com o barulho das pancadas das ondas. A água aumenta, balançando com violência, de repente em guerra consigo mesma. Nós também temos ninfoides, mas não tem pestuosos ou algum sangue novo que possa assumir o controle do furacão que nos cerca. A escuridão se aproxima, tão absoluta que parece meia-noite. Lutaremos cegos. E nem começou ainda. Não vi nenhum dos soldados de Maven ou o exército de Lakeland. Nenhum estandarte vermelho ou azul. Mas eles estão vindo. Com certeza estão. Ranjo os dentes. Levante. O príncipe é pesado e está paralisado pelo medo. Coloco a mão em seu pescoço e lhe dou um leve choque. Gentil. Como Tito me ensinou. Ele levanta rápido, vivo e alerta. Certo? Obrigado. Balbucia. Com um olhar, calva ali a situação. A temperatura está caindo. Genial. Solto. Cada parte do meu corpo parece congelada. Sobre nós a água se enfurece, dividindo-se e tomando nova forma. Quer despencar. Quer dissipar. Uma parte dela se lança por sobre o escudo de Davidson, correndo para a tempestade como um pássaro estranho. Passado um momento, o restante despenca encharcando todos nós mais uma vez. Gritamos em comemoração mesmo assim. Os ninfoides sanguinovos, apesar de estarem em menor número e de terem sido pegos de surpresa, acabam de ganhar o primeiro duelo. Cal não participa da comemoração. Em vez disso, bate os pulsos, acendendo uma chama fraca nas mãos. Ela crepita sobre o aguaceiro, lutando para queimar. Até que a chuva vira algo mais amargo. Uma nevasca. Na completa escuridão, ela reluz vermelha, refletindo as luzes fracas de Corvium e a chama de Cal. Sinto meu cabelo começar a congelar e sacudo o rabo de cavalo. Lascas de gelo voam em todas as direções. O rugido cresce na tempestade, diferente do vento. Com muitas vozes. Uma dezena. Uma centena. Mil. A escuridão da nevasca aumenta. Por um instante, Cal fecha os olhos e suspira alto. Preparar para o ataque. Cal diz com a voz rouca. A primeira ponte de gelo desponta pela muralha, a meio metro de onde estou. Salto para trás com um grito. Outra racha pedra a cinco metros dali, atingindo soldados. Arezzo e os outros teleportadores entram em ação, recolhendo os feridos e os levando de volta para os curandeiros. Quase instantaneamente, soldados de Lakeland, com as suas sombras parecendo monstros, surgem das pontes, correndo pelo gelo enquanto cresce, prontos para o ataque. Vi batalhas de prateados antes. São caóticas. Mas essa é pior. Cal avança, suas chamas quentes voando alto. O gelo é grosso. Não é tão fácil de derreter. Ele arranca pedaços da ponte mais próxima como um lenhador com uma motosserra. Isso o deixa vulnerável. Acerta o primeiro inimigo que se aproxima dele. Minhas faíscas lançam um homem de armaduras girando na escuridão. Outro vem em seguida e minha pele se reveste de veias roxas e brancas de raios simbilantes. Tiros encobrem qualquer ordem que alguém possa gritar. Foco em mim mesma, em Cal, na nossa sobrevivência. Farley se mantém próxima, com a arma para cima. Como Cal, ela me coloca na retaguarda, me deixando defender seus pontos cegos. Não pisque enquanto dispara, cravejando a ponte mais próxima com balas. Ela foca no gelo, não nos guerreiros brotando da nevasca. A ponte racha e se estilhaça sobre os inimigos, se despedaçando na escuridão. Trovões soam mais próximo a cada segundo. Raios de eletricidade azul e branca explodem pelas nuvens, despencando em volta de Corviun. Das torres, a mira de ela é imortal, atingindo o lado de fora das muralhas. Uma ponte de gelo cai com a sua fúria, partindo-se ao meio. Então cresce, mais uma vez, regenerando-se em pleno ar, graças à vontade de um calafrio escondido em algum lugar. Os bombardeiros fazem o mesmo, obliterando pedaços enormes de gelo com o poder de sua força explosiva. Os inimigos apenas recuam rastejando, deslizando para outra rampa. Raios verdes estalam em algum lugar à minha esquerda, conforme Raph lança seu chicote em uma horda de soldados de Lakeland. O ataque dele bate em um escudo de água que absorve a corrente elétrica enquanto avançam. A água não para os tiros, contudo. Farlei os enche de balas, derrubando alguns prateados. Os corpos deslizam pela escuridão. Volto minha atenção para a ponte mais próxima. Em vez de focar no gelo, invisto nas figuras avançando na escuridão. As armaduras azuis são grossas, escamadas, e graças aos capacetes, os soldados nem parecem humanos. Isso torna mais fácil matá-los. Eles forçam outra investida contra a muralha. É uma fila de monstros sem rosto se movendo como uma cobra. Raios roxos explodem das minhas mãos curvadas como garras e atravessam o coração de cada um deles, saltando de armadura em armadura. O metal superaquece, mudando de azul para vermelho, e muitos caem da ponte agonizando. Outros os substituem, surgindo da tempestade. É um terreno mortal, uma zona de massacre. Lágrimas congelam nas minhas bochechas enquanto perco as contas de quantos corpos dilacerei. A muralha da cidade se racha meus pés, um lado deslizando para longe do outro. Um impacto direto estremece meus ossos. Em seguida, outro. A rachadura aumenta. Rapidamente, escolho um lado, saltando na direção de cal antes que a rachadura me engula por inteiro. Raízes de uma árvore surgem como vermes pela fissura, grossas como meus braços e crescendo mais. Forçam as rochas como dedos gigantes, criando rachaduras em forma de teias de aranha que passam sobre meus pés. A parede se move sobre tanta força. Verdes. A parede vai quebrar. Cal sussurra. Vão rachá-la e passar por nós. Serra o punho. A menos que... Ele apenas pisca sem expressão perdido. Deve haver algo que possamos fazer. A tempestade. Se pudermos nos livrar dela e conseguir alguma visibilidade para atacar a distância. Enquanto fala, ele queima as raízes que se aproximam mais. As chamas correm por todo o comprimento, chamuscando a planta que simplesmente cresce de novo. Precisamos de dobra-ventos para soprar as nuvens para longe. Casa Lares. Aguentamos até eles chegarem aqui? Aguentamos e torcemos para serem o suficiente. Certo. E enquanto isso, aponto com a cabeça para o vão que se amplia a cada segundo. Em breve, um exército prateado vai passar direto por ele. Vamos dar a eles uma recepção explosiva. Cal balança a cabeça, compreendendo. Bombardeiros! Ele urra mais alto que os assobios do vento e da neve. Desçam lá e estejam preparados. Apontando, Cal indica a rua que passa imediatamente atrás da muralha exterior. O primeiro lugar que Lakeland vai invadir. Uma dezena ou mais de bombardeiros obedecem saindo dos pontos para defender a rua. Meus pés se movem por vontade própria com intenção de segui-los. Cal agarra meu pulso e quase derrapo. Não me referi a você, ele grune. Você fica bem aqui. Com agilidade, tiro seus dedos um a um. O aperto é muito forte e pesado como uma algema. Mesmo no calor da batalha, me vejo lançada de volta no tempo para quando era prisioneira. Cal, vou ajudar os bombardeiros. Posso fazer isso? Seus olhos de bronze se voltam para a escuridão como as chamas vermelhas de duas velas ardentes. Se romperem a parede, você estará cercado. Então a tempestade será o menor dos nossos problemas. A decisão dele é rápida e equivocada. Certo, então eu vou. Precisam de você aqui em cima. Com a mão em seu peito, eu o afasto. Farley, Townsend, Akid. Os soldados precisam de generais na linha de frente. Precisam de você na linha de frente. Se não fosse pela batalha, Cal discutiria comigo. Ele apenas acaricia minha mão. Não há tempo para nada. Especialmente quando estou certa. Ficarei bem? Digo quando salto escorregando pelas pedras congeladas. A tempestade engole sua resposta. Reservo uma batida no meu coração para ele, para me perguntar se nos veremos novamente. A seguinte apaga o pensamento. Não tenho tempo para isso. Preciso me manter focada. Preciso me manter viva. Levanto e corro pelas escadas, minhas mãos escorregando pelo corrimão gelado. Na rua, longe do vento, o ar é bem mais quente e as poças se foram. Congelada ou líquida, a água foi usada para atacar as defesas da muralha de Corvium. Os bombardeiros encaram a rachadura na parede, que se alarga a cada segundo. No alto, a muralha se abre por vários metros, mas aqui embaixo a fresta tem apenas centímetros, embora esteja aumentando. Outro tremor atravessa a pedra e chega aos meus pés, como uma explosão ou um terremoto. Engulo em seco, imaginando uma forçadora do outro lado da parede, seus punhos desfilindo golpes após golpe contra a fundação. Esperem para atacar, digo aos bombardeiros. Eles olham para mim, aguardando ordens, mesmo eu não sendo um oficial. Sem explosões até ficar claro o que estão passando. Não precisamos ajudar nosso inimigo a chegar aqui. Vou bloquear a fenda com o escudo o máximo que puder. Uma voz diz atrás de mim. Giro para ver Davidson, seu rosto manchado de sangue cinza que aos poucos escurece. Ele parece pálido, atordoado. Primeiro-ministro, murmuro abaixando a cabeça. Ele responde depois de um bom tempo. Tão diferente aqui em campo e lá na sala de guerra. Enquanto isso, direciono-me a eletricidade contra nossos atacantes. Usando as raízes como mapa, faço um raio correr pela planta, deixando-o girar e espiralar pelo caminho até a fonte da raiz. Não posso ver o verde do outro lado, mas o sinto. Apesar de enfraquecida pela densidade da raiz, perfaísca atravessa seu corpo. Um grito distante ecoa pelas rachaduras de pedra. De alguma forma audível, mesmo com o caos ao redor. O verde não é o único prateado capaz de derrubar as pedras. Outros tomam seu lugar. Um forçador a julgar pela forma que a pedra treme e racha. Golpe atrás de golpe, lança pedriscos e poeira pela fresta que cresce. Davidson fica parado ao meu lado, com a boca entreaberta, entorpecido. Primeira batalha? Murmura enquanto outro golpe trovejante é desferido. Infelizmente, não. Ele diz para minha surpresa. Já fui soldado. Me disseram que eu estava na sua lista. Dane Davidson. O nome passa pela minha cabeça, uma borboleta batendo as asas contra as barras de uma jaula de ossos. A lembrança volta como se tirada da lama, lentamente e com muito esforço. A lista de Julian. Ele balança a cabeça concordando. Um homem esperto, o Jacos. Ligou os pontos que ninguém via. Sim, eu era um dos vermelhos de Norta que seria executado, por causa do meu sangue. Quando escapei, os oficiais me deram como morto. Assim não teriam que explicar a perda de outro criminoso. Ele lambe o lábio rachado pelo frio. Fugi para Montfort, reunindo outros como eu pelo caminho. Outra rachadura. O vão à nossa frente se amplia conforme volto a sentir os dedos dos pés. Mexo-os dentro das botas, me preparando para lutar. Parece familiar. A voz de Davidson ganha força e impulso enquanto ele fala, conforme nos lembra pelo que estamos lutando. Montfort estava em ruínas. Mil prateados exigindo suas próprias coroas. Cada montanha seu próprio reino. Um país estilhaçado a ponto de ficar irreconhecível. Apenas os vermelhos permaneciam unidos. E os rubros estavam nas sombras, esperando para se libertar. Dividir e conquistar, Srta Barrow. É a única forma de ganhar. O reino de Norta, o reino de Rift, Piedmont, Lakeland. Prateados contra prateados. Em disputas mesquinhas por pedaços cada vez menores, enquanto esperamos para pegar tudo de uma vez. Apesar de Davidson parecer perdido, quase posso sentir o cheiro do aço em seus ossos. Um gênio, talvez. Perigoso, com certeza. Uma lufada de neve me traz de volta. A única coisa com que preciso me preocupar é o agora. Sobreviver. Vencer. Uma energia azul explode pela parede fragmentada, pulsando pela abertura de quase um metro. Davidson mantém seu escudo no lugar com a mão estendida. Uma gota de sangue escorre pelo seu queixo. Uma silhueta do outro lado soca o escudo, punhos fazendo chover pancadas infernais pela área oscilante. Outro forçador se junta e ataca a rocha para ampliar a abertura. O escudo cresce acompanhando os esforços deles. Estejam prontos, Davidson diz. Quando eu abrir o escudo, disparem com tudo. Obedecemos, preparando o ataque. Três. Faíscas roxas envolvem meus dedos e se entrelaçam em uma bola pulsante de luz destrutiva. Dois. Os bombardeiros ajoelham em formação como atiradores de elite. Em vez de armas, têm apenas seus dedos e olhos. Um. O escudo azul estremece, parte-se em dois e lança os forçadores contra as paredes, fazendo um barulho perturbador de ossos rachando. Disparamos pela abertura, meu raio brilhando. Ele ilumina a escuridão à frente, revelando uma dezena de soldados ferozes prontos para correr pela brecha. Muitos caem de joelhos, cuspindo sangue e fogo conforme os bombardeiros explodem suas entranhas. Antes de qualquer um se recuperar, Davidson sela o escudo mais uma vez, segurando uma rajada de balas que vem em nossa direção. Ele parece surpreso com o nosso sucesso. Na muralha sobre nós, uma bola de fogo queima pela tempestade negra. Uma tocha contra a falsa noite. O fogo de calça espalha e se movimenta como uma cobra de fogo. O calor vermelho transforma o céu em um inferno escarlate. Cerro o punho e gesticulo para Davidson. Mais uma vez, digo a ele. É impossível saber quanto tempo passa. Sem o sol, não tenho ideia da duração da batalha na fenda. Mesmo que os empurremos para trás, ataque após ataque, o vão continua se alargando. Um sacrifício pequeno, portanto. Digo a mim mesma. No alto, a onda de soldados não venceu as defesas da muralha. As pontes de gelo continuam vindo e nós as enfrentamos. Alguns corpos caem na rua em um estado que está além da capacidade dos curandeiros. Entre os ataques, arrastamos corpos para os becos, para fora de vista. Olho cada rosto morto prendendo a respiração todas as vezes. Não é Cal, não é Farley. O único que reconheço é Townsend, com o pescoço quebrado. Espero uma onda de culpa ou dó, mas não sinto nada. Só me dou conta que os forçadores estão em cima da muralha também, destroçando nossos soldados. O escudo de Davidson se estende pelo buraco na parede, que agora está com uma largura de no mínimo 3 metros, abrindo-se como uma boca bocejante de pedra. Corpos se acumulam ali, fumegantes, abatidos por raios ou rasgados com brutalidade pelo olhar impiedoso dos bombardeiros. Sombras se reúnem na escuridão atrás do escudo, esperando para nos atacar mais uma vez. Marteladas de água e gelo se chocam sem parar contra a habilidade de Davidson. O grito de um Banshee reverbera e até mesmo o eco é doloroso aos nossos ouvidos. Davidson estremece. Agora o sangue no rosto dele escorre com suor, pingando da testa, do nariz e das bochechas. Ele força até seu limite, mas estamos ficando sem tempo. — Alguém vai buscar Raffi? — grito. — E Teton? Um soldado parte assim que as palavras saem da minha boca, saltando os degraus para achá-los. Observo a muralha acima, buscando por uma silhueta familiar. Cal trabalha em um ritmo maníaco, perfeito como uma máquina. Desvia, gira, ataca. Desvia, gira, ataca. Como eu, esvaziou os pensamentos, focando na sobrevivência. A cada interrupção, na chegada contínua de inimigos, ele muda a formação dos soldados, direcionando os tiros dos vermelhos ou trabalhando com a Cade e Lore para eliminar outro alvo na escuridão. Quantos morreram, não sei dizer. Outro corpo despenca da muralha. Agarro seus braços e arrasto antes de perceber que não se trata de uma armadura, mas de pele pétrea, derretida com o calor do fogo da fúria do príncipe. Me retraio surpresa, como se tivesse me queimado. Um pétreo. As poucas roupas no seu corpo morto são azuis e cinza. Casa Mekantus. Norta. Um dos homens de Maven. Sinto um nó na garganta ao pensar o que isso implica. As forças de Maven chegaram à muralha. Não estamos mais lutando apenas contra Lakeland. Um rugido furioso cresce no meu peito e quase desejo poder me jogar indisparada pela fenda. Rasgar tudo até chegar ao outro lado. Caçá-lo. Matá-lo entre os nossos exércitos. Então o cadáver me agarra. Ele convulsiona e meu pulso quebra com um estalo. Grito quanto a maldita dor repentina corre pelo meu braço. Raios ondula pela minha pele, saindo de mim como um grito. Cobre o corpo dele de faíscas roxas letais. Uma luz dançante. Mas ou a pele dele é muito grossa ou sua determinação é muito forte. O pétreo não me deixa ir. Seus dedos agarrando meu pescoço. Explosões brotam às suas costas. Trabalho dos bombardeiros. Pedaços de pedra descamam dele como pele morta. E o moribundo ruge. Suas mãos só apertam mais com a dor. Cometo o erro de tentar soltar seus dedos travados em volta da minha garganta. Sua carne pedregosa corta minha pele e o sangue escorre entre meus dedos. Vermelho e quente no ar congelante. Pontos negros dançam em frente aos meus olhos e solto outro raio, deixando que leve minha agonia. A explosão o lança para longe de mim, em direção a um prédio. Ele arrebenta a parede quando a acerta com a cabeça. O corpo ficando pendurado para fora do prédio. Bombardeiros terminam com ele, atingindo a pele exposta em suas costas. Davidson treme, mantendo o escudo cada vez mais fino. Viu tudo e não podia fazer nada, a menos que deixasse as forças invasoras passarem por cima de nós. Um canto de sua boca repuxa como se quisesse se desculpar por ter tomado a decisão correta. Quanto mais você consegue aguentar? Pergunto, forçando as palavras. Cuspo sangue na rua. Ele ranja os dentes. Um pouco. Isso não ajuda muito. Quero gritar. Um minuto? Dois? Um. Ele força a resposta. É o suficiente. Observe o escudo enquanto ele afina, a sombra azul vívida desaparecendo com as forças de Davidson. As figuras do outro lado ficando visíveis. Armaduras azuis e armaduras pretas com recortes vermelhos. Lakeland e Norta. Sem coroa. Sem rei. Apenas tropas de choque com a intenção de nos sobrecarregar. Maven não botará o pé em corvião a menos que a cidade seja dele. Enquanto seu irmão lutará até a morte na muralha, o rei não é tolo o suficiente para se arriscar. Ele sabe que sua força está atrás das linhas de fogo, em um trono, não no campo de batalha. Raph e Teton se aproximam de lados opostos. Enquanto Raph parece meticuloso, com seu cabelo verde ainda lambido para trás, Teton está claramente pintado de sangue todo prateado. Ele mesmo não está ferido. Seus olhos brilham com um tipo estranho de ódio, queimando vermelho nos raios flamejantes sobre nossas cabeças. Vejo Darmian com vários outros invulneráveis, todos dotados de peles impenetráveis. Carregam machados perversos com extremidades afiadas como navalhas. Bons para combater forçadores. A curta distância, só nossa melhor opção. Informação. Teton diz Tassiturno. Nós seguimos sua ordem, organizados em uma fileira improvisada atrás de Davidson. Seu braço treme conforme nos posicionamos, segurando o máximo que consegue. Raph fica à minha esquerda e Teton à direita. Alterna o olhar entre os dois, me perguntando se deveria dizer alguma coisa. Posso sentir a energia estática brotando de ambos, uma sensação familiar mais estranha. A eletricidade é deles, não minha. Na tempestade, o trovão azul continua furioso. Ela nos abastece com sua eletricidade. Três, Davidson diz. Verde à minha esquerda, branco à minha direita. As cores piscam nos cantos dos meus olhos. Cada fagulha é um pequeno batimento cardíaco. Dois, puxo mais ar. Minha garganta dói, ferida pela pele pétrea, mas ainda estou respirando. Um, mais uma vez o escudo entra em colapso, expondo-nos a tempestade que está chegando. Abril! Ecoa por toda a muralha quando as forças voltam sua atenção para a brecha na parede. O exército prateado responde à altura, avançando na nossa direção com um grito desafiador. Raios verdes e roxos estremecem em um campo de batalha, atingindo a primeira onda de soldados. Titan se move como se jogasse dardos. Suas minúsculas agulhas de energia explodindo e lançando as tropas prateadas pelos ares. Muitos convulsionam e se reviram. Ele não tem piedade. Os bombardeiros nos seguem, movendo-se conosco conforme nos aproximamos da abertura. Eles só precisam de uma linha de visão livre para trabalhar. Sua destruição chamusca pedras, carne e terra na mesma proporção. Poeira cai com a neve e o ar fica com gosto de cinzas. É isso que é a guerra? É essa a sensação de lutar no gargalo? Titan me joga para trás, lançando o braço para mover meu corpo. Darmian e os outros invulneráveis surgem diante de nós como um escudo humano. Seus machados cortam e destroçam, arrancando sangue até que as paredes arruinadas dos dois lados estejam cobertas de líquido prateado. Não, eu lembro do gargalo, das trincheiras, do horizonte se alongando para todos os lados, descendo para encontrar uma cratera cravada por décadas de derramamento de sangue. Cada lado conhecia o outro. Aquela guerra era maligna, mas definida. Isso é um pesadelo. Soldados após soldados, vindos de Lakeland e de Norta, entram pela fresta. Cada um seguido por um homem e uma mulher atrás. Como nas pontes, eles se despejam numa zona de massacre. A multidão se move como o oceano, uma onda nos fazendo recuar antes de outro avançar. Temos a vantagem, mas por pouco. Mais forçadores atingem as paredes, esperando alargar a fresta. Telex jogam detritos da nossa linha de defesa, pulverizando um dos bombardeiros enquanto outro congela imóvel, a boca travada aberta em um grito silencioso. Tito avança com movimentos fluidos, cada palma incendiada com raios brancos. Uso a teia no solo, espalhando uma poça de energia elétrica sobre os pés do exército que avança. Os corpos se empilham, quase formando uma nova parede na fresta. Mas os telex apenas os lançam para longe, para dentro da tempestade negra. Sinto o gosto de sangue, mas meu pulso quebrado é só um zunido de dor agora. Ele está dependurado. Sou grata pela adrenalina que não me deixa sentir o osso partido. A rua e a terra se transformam em líquido sobre meus pés, inundadas de vermelho e prata. O terreno pantanoso leva alguns. Quando um sangue novo cai, uma ninfoide salta sobre ele, derramando água por seu nariz e pela garganta. Ele se afoga diante dos meus olhos. Outro corpo cai ao lado dela, raízes saindo das órbitas. Tudo que sei é lançar raios. Não consigo lembrar meu nome, meu propósito, pelo que estou lutando. Nada além do ar nos meus pulmões. Nada além de um segundo a mais de vida. Um telec nos dispersa, arremessando Raph para trás pelos ares. E depois eu mesma na direção oposta. Sou lançada para a frente, por cima das forças que se empurram pela brecha na parede. Vou parar do outro lado, nas zonas de ataque. Caio com força, rolando antes de parar abruptamente, enterrado até a metade do corpo em lama congelante. Uma onda de dor atravessa meu escudo de adrenalina, me lembrando de um osso muito quebrado e talvez de alguns outros. Os ventos da tempestade rasgam minhas roupas conforme tento sentar. As lascas de gelo atingem meus olhos e bochechas. Apesar do vento ivante, não está tão escuro aqui. Não está preto, mas cinza. Mais para uma tempestade ao entardecer do que para o meio da noite. Estreita os olhos. Venta muito para fazer qualquer coisa além de deitar e sofrer. O que antes eram campos abertos, gramados verdes na encosta dos dois lados da estrada de ferro, agora é uma tundra congelada. Cada folha de grama é como uma navalha de gelo. Desse ângulo é impossível discernir corvium. Assim como não podíamos ver em meio ao breu da tempestade, as forças de ataque tampouco conseguem. Dificulta a vida deles tanto quanto a nossa. Vários batalhões se reúnem como sombras, silhuetas recortadas contra a tempestade. Algumas tentativas de pontes de gelo ainda se formam e se remodelam, mas agora a maioria avança em direção à fresta. O restante espera atrás de mim um borrão fora da pior área da tempestade. Centenas são mantidas nas reservas, talvez milhares. Bandeiras azuis e vermelhas tremulam com o vento, brilhantes o suficiente para serem reconhecidas. Pega entre o fogo e a frigideira. Suspiro para mim mesma. Estou presa na lama, cercada pelos cadáveres e pelos feridos. Pelo menos a maioria está focada em si mesma, mais preocupada com os membros perdidos e as feridas do que com uma garota vermelha entre eles. Soldados de Lakeland despontam e me preparo para o pior. Eles marcham, avançando em direção às nuvens trovejantes e ao resto do exército que segue para a destruição. Tragam os curandeiros! Um deles grita por cima do ombro, sem nem olhar para trás. Olho para baixo e percebo que estou coberta de sangue prateado e só um pouco suja de sangue vermelho. Depressa, esfrego a lama sobre as feridas abertas e os pedaços do meu uniforme, que ainda são verdes. Os cortes ardem de dor, me fazendo chiar entre os dentes. Olho para as nuvens, assistindo os raios pulsantes dentro delas. Azul na coroa, verde na base. Onde a fresta está? Para onde tenho que voltar? A lama agarra meus membros, tentando me congelar. Com o pulso quebrado contra o peito, empurro com o braço, lutando para me libertar. Finalmente consigo sair e começo a avançar, arquejando a cada respiração. Cada uma delas queima. Consigo avançar uns dez metros, chegando quase atrás do exército prateado. Antes de perceber que não vai funcionar. Estão compactados demais para eu passar entre eles. É impossível mesmo para mim. Eles provavelmente vão me impedir se eu tentar. Meu rosto é bem conhecido. Mesmo coberto de lama. Não posso arriscar. Nem as pontes de gelo. Uma delas pode ruir sobre meus pés. Ou um soldado vermelho pode atirar enquanto tento voltar para a muralha. Toda escolha termina mal. Assim como ficar aqui parada. As forças de Marvin vão lançar outro ataque e mandar uma nova onda de tropas. Não vejo nenhuma saída para frente ou para trás. Por um instante, vazio e aterrorizante, encaro a escuridão em Corvium. Raios piscam na tempestade, mais fracos que antes. Parece um furacão com uma nuvem em cima, envoltos por uma nevasca e um vendaval. Me sinto pequena diante disso. Uma estrela solitária em um céu de constelações violentas. Como podemos nos defender? O primeiro grito de um jato me faz ajoelhar, cobrindo a cabeça com a mão que ainda funciona. Ressoa no meu peito uma explosão de eletricidade martelando como um coração. Uma dúzia o segue em baixa altitude, seus motores fazendo a neve e as cinzas rodopiarem enquanto gritam entre as duas metades do exército. Mais jatos circulam ao redor da tempestade, girando e girando. As nuvens acompanham os jatos como se estivessem magnetizadas pelo vento. Então ouço outro rugido. Outra alufada, mais forte que a primeira, golpeando com a fúria de uma centena de furacões. O vento trabalha para limpar o céu, despedaçando a tempestade com sua força. As nuvens se afastam o suficiente para as torres de Corvium ficarem visíveis, com raios azuis reinando sobre elas. O vento segue os jatos, acumulando-se embaixo das asas recentemente pintadas. De amarelo, brilhante. Casa Lares. Meus lábios se esforçam para sorrir. Eles estão aqui. Anabelle Lourilan manteve sua palavra. Procuro pelas outras casas, mas um falcão grita ao meu redor. Suas asas, azuis e pretas, batendo no ar. Garras brilham afiadas como lâminas e eu salto para trás para proteger meu rosto do pássaro. Ele apenas solta um grito vívido antes de voar para longe, planando sobre o campo de batalha em direção a... Ah, não. As forças que Má me reservou até agora estão se aproximando. Batalhões, legiões, armaduras negras, armaduras azuis e armaduras vermelhas. Serei esmagada por seu exército, mas não sem lutar. Solto meu poder e raios roxos disparam, afastando os soldados, fazê-los questionar cada passo. Sabem reconhecer a minha habilidade. Eles já viram o que a garota elétrica é capaz de fazer. Eles param, mas só por um momento. O suficiente para eu ajeitar os pés e virar. Quanto menor for o alvo, maior a chance de sobreviver. Meu puim-pom se fecha pronto para levar todos comigo. Muitos prateados que estavam investindo contra a brecha se viram na minha direção. A distração será sua ruína. Raios verdes e brancos pulsam por eles, abrindo caminho para a chama vermelha que avança na minha direção. Os léptos chegam primeiro e são pegos por uma teia de raios. Alguns correm para trás, mas outros caem, capazes de fugir das fagulhas. Raios crepitando do céu mantêm os piores afastados, formando um círculo de proteção à minha volta. De fora, parece uma jaula de eletricidade, mas é uma jaula que eu mesma criei, que eu mesma controlo. Duvido que algum rei possa me colocar em uma jaula agora. Espero que o meu raio o atraia como a chama de uma vela faz com a mariposa. Vasculho a horda que se aproxima procurando por Maven. Uma capa vermelha, uma coroa de ferro em chamas, um rosto branco no mar, olhos azuis o suficiente para perfurar montanhas. Em vez disso, os jatos dos lares passam novamente voando baixo sobre ambos os exércitos. Eles se dividem à minha volta, fazendo os soldados buscarem cobertura, enquanto o grito de metal aumenta sobre suas cabeças. Uma dezena de figuras ou mais saltam na traseira do jato maior, dando piruetas no ar antes de cair no chão a uma velocidade que esmagaria a maioria dos humanos. Em vez disso, eles estendem o braço, freando abruptamente, revolvendo a terra às cinzas e à neve. E o ferro? Muito ferro! Evangeline e sua família, incluindo o irmão e o pai, se viram para encarar o exército que chega. O falcão circula à família, gritando conforme se lança no vento intenso. Evangeline lança um olhar sobre o ombro, encontrando os meus olhos. Não vai se acostumando! Grita. A exaustão me atinge porque estranhamente me sinto segura. Evangeline Samus vai me proteger. O fogo arde no canto dos meus olhos. Ele me rodeia, quase me cegando. Cambaleio para trás e trombo com uma parede de músculos e armadura tática. Cal protege meu pulso quebrado, segurando-o gentilmente. Pelo menos dessa vez, não penso nas algemas. 29. Evangeline As portas da torre administrativa de Corviun são de carvalho maciço, mas suas dobradiças e ornamentos são de ferro. Elas deslizam para abrir a nossa frente, curvando-se a casa Samus. Entramos na Câmara do Conselho com graciosidade, diante dos olhos da nossa patética aliança remendada. Montfort e a guarda escarlate se sentam à esquerda, modestos em seus uniformes verdes. Os prateados estão à direita, nas cores de suas respectivas casas. Seus respectivos líderes, o primeiro-ministro Davidson e a rainha Annabelle, nos observam entrar em silêncio. Annabelle agora usa sua coroa, apresentando-se como rainha, embora seu rei tenha morrido há muito tempo. É de ouro rosé surrado, cravejada de pequenas joias pretas. Simples, mas se destaca mesmo assim. Ela tamborila os dedos mortais no tampo da mesa, exibindo sua aliança de casamento. Uma joia ardente também feita de ouro rosé. Como Davidson, Annabelle tem o olhar de um predador. Nunca pisca. Nunca se distrai. O príncipe Tiberias e Mari Barrow não estão aqui. Ou sou eu que não os vejo. Me pergunto se eles vão se separar, sentando cada um de um lado. As janelas da sala da torre têm vista para o campo aberto, onde o ar ainda arde com as cinzas e os terrenos ao oeste estão afogados em lama, inundados e pantanosos devido a catástrofes sem precedentes. Mesmo dessa altura, tudo tem cheiro de sangue. Esfreguei as mãos pelo que pareceram horas, lavando cada centímetro e ainda não consegui me livrar do cheiro. Ele se agarra como um fantasma mais difícil de esquecer que o rosto das pessoas que matei na batalha. O gosto metálico infesta tudo. Apesar da vista imponente, todos os olhares estão focados na pessoa mais imponente da nossa família. Meu pai não está com a túnica preta, apenas a armadura de cromo cintilante como um espelho, moldada para se ajustar a ele. Um rei guerreiro em cada parte do seu ser. Minha mãe tampouco desaponta. Sua coroa de joias verdes combina com as de boia esmeralda enrolada em seu pescoço como um chale. Ela desliza lentamente, suas escamas refletindo a luz do entardecer. Pitolomeus tem um visual parecido com o de papai. Apesar da armadura que recobre seu largo peitoral, sua cintura estreita e suas pernas esguias ser preta como petróleo. A minha é uma mistura das duas, com camadas de cromo e aço negro apertadas contra a pele. Não é a mesma que usei na batalha, mas é a de que preciso agora. Terrível. Quatro cadeiras parecidas com tronos estão dispostas de costas para janelas. Sentamos ao mesmo tempo como uma frente unida. Não importa o quanto eu queria gritar. Sinto como se traísse a mim mesma, deixando os dias e as semanas passarem sem me opor. Sem dar um pio sobre o quanto o plano do meu pai me apavora. Não quero ser a rainha de Norta. Não quero pertencer a ninguém. Mas o que quero não importa. Nada vai ameaçar seus planos. Ninguém pode negar nada ao Rei Rolo. Nem sua filha, seu próprio sangue, sua posse. Uma dor familiar demais cresce no meu peito enquanto me ajeito no trono. Faço o meu melhor para manter a compostura, ficando em silêncio e parecendo respeitosa. Leal ao meu sangue. É tudo o que sei. Não falo com meu pai há semanas. Só consigo balançar a cabeça diante dos seus comandos. As palavras estão além da minha capacidade. Se abrir a boca, temo que meu temperamento me faça perder o controle. Foi ideia de Tolly. Dê um tempo, Eve. Dê um tempo. Mas para quê? Eu não sei. Meu pai não muda de ideia. A rainha Annabelle está inflexível quanto a colocar seu neto de volta no trono. Meu irmão está tão desapontado quanto eu. Tudo o que fizemos? Casá-lo com Elane, trair Maven, apoiar as ambições reais do nosso pai, foi para que pudéssemos ficar juntos. Não valeu de nada. Ele reinará em Rift, casado com a garota que eu amo, enquanto sou despachada como um caixote de munição, mas um presente para um rei. Fico grata pela distração quando Mari Barrow decide agraciar o conselho com a sua presença, com o príncipe Tibérias grudado aos seus calcanhares. Esqueci que ele se transforma em um cachorrinho dramático quando ela está junto, com seus olhos arregalados implorando por atenção. Seus sentidos militares afiados se focam nela em vez de se dedicarem à missão diante de nós. Ambos ainda estão vibrando com a adrenalina do cerco, e não é de se admirar. Foi brutal. Barrow ainda tem sangue no uniforme. Eles caminham pelo corredor central, que divide o conselho. Se sentem o peso dos olhares, não demonstram. A maior parte das conversas se reduz a murmúrios, ou para de vez para observar os dois, esperando para ver qual lado da sala vão escolher. Mari Rápida, passando pela primeira fileira de uniformes verdes, para se encontrar na parede mais distante, fora do centro das atenções. O rei de Norta, por direito, não a segue. Em vez disso, ele se aproxima da avó para abraçá-la. Anabel é muito menor do que ele e parece reduzida a uma velhinha em sua presença, mas os braços dela o envolvem com facilidade. Eles têm os mesmos olhos, flamejantes como bronze quente. Anabel sorri para ele. Tibérias prolonga o abraço apenas por um instante, agarrando-se ao que restou de sua família. O lugar ao lado da avó está vazio, mas ele não senta. Opta por se juntar a Mari na parede. Cruza os braços sobre o peitoral largo, fixando um olhar fervoroso no meu pai. Me pergunto se sabe o que ela planejou para nós dois. Ninguém ocupa o lugar que Tibérias deixou para trás. Ninguém ousa tomar o assento do herdeiro legítimo de Norta. Meu amado noivo. Ecoa na minha cabeça. As palavras me provocam mais que as cobras da minha mãe. De repente, com um gesto, meu pai arrasta Salim Iral pela fevela do cinto, puxando-o do seu assento e pelo piso de carvalho. Ninguém protesta ou faz um som sequer. Vocês deveriam ser caçadores. A voz do meu pai ressoa grave na garganta. Lord Iral não se importou em se limpar depois da batalha, o que fica evidente pelo seu cabelo encharcado de suor. Ou talvez só esteja paralisado de medo. Não o culpo. Majestade, você me garantiu que Maven não escaparia. Acredito que suas exatas palavras foram Nenhuma cobra pode escapar de um silfo. Meu pai não é condescendente com a falha de um nobre. Uma vergonha para sua casa e seu nome. Minha mãe assiste a ambos, olhando tanto com seus próprios olhos quanto pelos olhos da cobra verde. O réptil nota minha atenção e sibila a língua rosa bipartida na minha direção. Outros assistem à humilhação de Salim. Os vermelhos parecem ainda mais sujos que ele. Alguns ainda cobertos de lama e azuis por causa do frio. Pelo menos não estão bêbados. O general Lares balança a cadeira, dando goles frequentes e um frasco maior do que qualquer coisa que alguém deveria portar na companhia de pessoas civilizadas. Não que meu pai, minha mãe ou qualquer um vá se ressentir pela bebedeira. Lares e sua casa fizeram um belo trabalho, trazendo os jatos para a batalha enquanto dissipavam a tempestade infernal que ameaçava soterrar Corvium sobre a neve. Provaram seu valor. Assim como os sangue novos, por mais tolo que o nome escolhido por ele soe, aguentaram o ataque por horas. Sem o sangue e o sacrifício deles, Corvium estaria de volta nas mãos de Maven. Mas ele falhou pela segunda vez. Foi derrotado duas vezes. Na primeira, pela plebe, e agora pela mão de um exército decente e de um rei respeitável. Meu estômago revira. Apesar de termos vencido, a vitória tem gosto de derrota para mim. Mare encara o embate, seu corpo inteiro tenso como um arame retorcido. Os olhos dela saltam de salem para o meu pai antes de se perderem em Tolle. Estremeço de medo por meu irmão, apesar de Mare ter prometido não matá-lo. Na praça de César, ela libertou uma fúria que eu nunca vi. E no campo de batalha de Corvium, se defendeu sozinha, mesmo cercada por um exército de prateados. Seus raios são bem mais mortais do que eu me lembrava. Se decidir matar Tolle agora, duvido que alguém possa detê-la. Poderiam puni-la depois, mas não impedi-la. Tenho a sensação de que ela não vai ficar nada feliz com o plano de Annabelle. Qualquer prateada apaixonada por um rei se contentaria em ser sua consorte, unida a ele, ainda que não casada. Mas não acredito que os vermelhos pensem dessa forma. Eles não fazem ideia de como o laço de uma casa é importante ou quantos herdeiros de sangue forte são essenciais. Acreditam que o amor tem importância quando votos de casamento são feitos. Suponho que isso seja uma pequena bênção na vida deles. Sem poder, sem força, não tem nada para proteger, nenhum legado para manter. Sua vida é irrelevante, mas pelo menos lhes pertence. Como pensei que a minha me pertencia, por algumas semanas breves e tolas. No campo de batalha, disse a Mary Barrow para não se acostumar com o meu resgate. É irônico. Agora eu espero que ela me salve da prisão dourada de uma rainha e da jaula matrimonial do rei. Espero que as suas tempestades destruam a aliança antes mesmo que se concretize. Preparado para a fuga tanto quanto para o ataque. Lépidos estavam a postos, transportes, jatos. Não vimos nenhum sinal de Maven. Salen continua protestando com as mãos erguidas. Meu pai o solta. Ele sempre dá às pessoas cordas suficientes para se enforcarem. O rei de Lakeland estava lá. Ele comandou as tropas pessoalmente. Os olhos do meu pai brilham e escurecem. A única indicação de seu desconforto repentino. E? E agora está morto junto com o resto. Salen levanta o olhar para seu rei de aço como uma criança buscando aprovação. Ele treme até a ponta dos dedos. Penso em Iris deixada para trás em Archeon. Uma nova rainha em um trono envenenado. Agora sem pai. Separada da única família que veio para o Sol ao seu lado. Ela é formidável para dizer o mínimo. Mas isso vai enfraquecer imensamente. Se não fosse minha inimiga, teria pena dela. Lentamente meu pai levanta do trono. Parece pensativo. Quem matou o rei de Lakeland? Acorda se aperta. Salen sorri. Eu? Acorda se fecha. E meu pai também. Com o punho cerrado em um piscar de olhos, eles giram os botões do casaco de Salen, enrolando-os como finas hastes de ferro. Cada uma delas se enrola no pescoço dele, puxando, forçando-o a ficar de pé. Elas continuam subindo até que seus dedos mal toquem o chão, procurando apoio. Nas mesas, o líder de Montfort se recosta na cadeira. A mulher ao lado dele, uma loira austera, com cicatrizes no rosto, curvos lábios e escárnio. Lembro dela do ataque de Summertown. Foi quem quase tirou a vida do meu irmão. Kawa torturou pessoalmente e agora estão praticamente lado a lado. É do alto escalão da guarda escarlate. Se não me engano, também é uma das pessoas mais próximas de Mari. Segui suas ordens. Salen engasga. Ele agarra as amarras de metal em volta do pescoço, afundando em sua pele. Seu rosto fica cinza conforme o sangue se acumula. Minhas ordens eram para matar Mavem Calori ou impedir que escapasse. Você não fez nada disso. Eu o... Mas matou um rei de uma nação soberana. Um aliado de Norta que não tinha motivos para se envolver, além de defender a nova rainha. Mas agora? Meu pai desdenha, usando sua habilidade para arrastar Salen mais para perto. Agora, no mínimo, você deu a eles o incentivo maravilhoso para afogar todos nós. A rainha regente de Leikler não vai tolerar isso. Ele estapeia Salen no rosto. Ouve-se o barulho ressoando de algo se quebrando. A intenção do golpe era envergonhá-lo. Não machucar. Funcionou bem. Retiro seus títulos e responsabilidades. A caseiral pode redistribuí-los como achar mais adequado. Agora tirem esse verme da minha frente. A família de Salen é rápida ao arrastá-lo da câmera antes que possa cavar um buraco maior para si próprio. Quando as amarras de metal se soltam, tudo o que ele faz é tossir e chorar. Seus soluços ecoam pelo corredor, mas são logo cortados pelas portas que se fecham. Um homem patético. Contudo, estou contente por não ter matado Maven. Se o pirralho morresse hoje, não haveria obstáculos entre Kal e o trono. Entre mim e Kal. Dessa forma, ainda há alguma esperança. Alguém tem alguma contribuição útil a fazer? Meu pai senta e passa o dedo pelo dorso da cobra que repousa no colo da minha mãe. Seus olhos se fecham de prazer. É nojento. Gerald Aven parece querer desaparecer na cadeira e talvez desapareça de fato. Ele olha para as mãos entrelaçadas, torcendo para meu pai não humilhá-lo a seguir. Por sorte, é salvo pela comandante da guarda escarlate de cara amarrada. Ela se levanta, fazendo a cadeira arranhar no chão. Nossos espiões indicam que Maven Kalori agora conta com observadores para mantê-lo seguro. Eles podem ver o futuro imediato. Minha mãe estala a língua. Sabemos o que é um observador, vermelha? Que bom pra você. A comandante retruca sem hesitar. Se não fosse pelo meu pai e por nossa posição vulnerável, imagino que minha mãe lançaria a cobra esmeralda para cima da garganta da vermelha. Mas ela apenas morde o lábio. Controle seu povo, primeiro-ministro. Ou eu o farei. Sou uma general do comando da guarda escarlate prateada. A mulher cospe de volta. Vejo de relance Mari rindo atrás dela. Se quer nossa ajuda, demonstrará algum respeito. É claro. Minha mãe concede com graciosidade. Suas joias reluzem conforme ela abaixa a cabeça. O respeito surge quando há motivo para isso. A comandante ainda olha a ameaçadora, sua raiva fervendo. Ela encara a coroa da minha mãe com nojo. Penso rápido e bato as mãos. É uma convocação. Em silêncio, uma criada vermelha da casa Samus galopa para a câmera com uma taça de vinho na mão. Ela conhece suas ordens e dispara até o meu lado me oferecendo a bebida. Com movimentos lentos e exagerados, pego a taça. Em nenhum momento perco o contato visual com a comandante vermelha enquanto a bebo. Meus dedos tamburilam o vidro dilapidado para ocultar meu nervosismo. Na pior das hipóteses, deixarei meu pai furioso. Na melhor, estilhar sua taça de vidro no chão. Até eu estremeço com o sol e a implicação disso. Meu pai tenta não reagir, mas seus lábios se apertam. Você deveria me conhecer melhor do que isso. Não vou desistir sem lutar. Sem hesitar, a criada joelha limpa tudo, recolhendo os estilhaços de vidro com as mãos. Sem hesitar, a destemida comandante vermelha levanta, fazendo com que todos se agitem. Prateados ficam de pé, assim como o vermelho e a própria Mari, que se direciona até a amiga. A comandante vermelha é bem maior, mas Baron o detém mesmo assim. Como podemos aceitar isso? A mulher grita comigo, apontando na direção da criada no chão. O cheiro de sangue no ar se intensifica dez vezes quando ela corta a mão. Como? Todos na sala parecem se perguntar a mesma coisa. Gritos se elevam entre os membros mais voláteis de cada lado. Somos casas prateadas de sangue nobre e antigo, aliados com rebeldes criminosos, criados e ladrões. Com habilidades ou não, nossos estilos de vida seguem em direções opostas. Nossas metas não são as mesmas. A câmara do conselho vira um barril de pólvora. Se tiver sorte, vai explodir, estilhaçando qualquer ameaça de casamento, destruindo a jaula em que querem me prender. Sobre o ombro de Mari, a comandante me olha com sarcasmo, seus olhos parecendo duas adagas azuis. Se essa sala e minha própria roupa não estivessem repletas de metal, estaria preocupada. Eu a encaro de volta aparentando ser exatamente a princesa prateada que ela foi criada para odiar. Aos meus pés, a criada termina o trabalho e desaparece, as mãos perfuradas por capos de vidro. Faço uma anotação mental para lembrar de mandar a Ren curá-la mais tarde. Péssima jogada. Minha mãe sussurra na minha orelha. Dá tapinhas no meu braço e a cobra desliza por sua mão, enrolando-se na minha pele. Seu corpo é pegajoso e frio. Ranja os dentes, reagindo à sensação. Como podemos aceitar isso? A voz do príncipe corta o caos. Paralisa muitos, inclusive a comandante vermelha furiosa. Mária retira dali audaciosamente, levando-a de volta para a cadeira com certa dificuldade. O resto se vira para o príncipe exilado, observando-o enquanto se endireita. O passar dos meses fez bem a Tibérias Calori. A guerra combina com ele. Parece vibrante e vivo, mesmo após escapar por pouco da morte na muralha. De seu assento, sua voz se permite um pequeno sorriso. Sinto meu coração afundar no peito. Não gosto do caminho que isso está tomando. Minhas mãos agarram o braço do trono, as unhas cravadas na madeira em vez de na carne. Cada pessoa nessa sala sabe que chegamos a um ponto de virada. Seus olhos vagueiam para achar Mari. Ele extrai suas forças dela. Se eu fosse sentimental, ficaria tocada. Penso em Elane, deixada para trás em segurança na mansão Hid. Ptolomeus necessita de um herdeiro e nenhum de nós a quer na batalha. Mesmo assim, gostaria que estivesse sentada ao meu lado, em vez de ter que passar por isso sozinha. Cal foi treinado e não tem dificuldade com discursos. Ainda assim, ele não é tão talentoso quanto o irmão e tropeça várias vezes enquanto perambula pela sala. Infelizmente, ninguém parece se importar. Os vermelhos têm vivido basicamente como escravos, presos a essa sina. Seja em uma favela, em um dos nossos palácios ou em um vilarejo sobre um rio lamacento. As bochechas de Mari ficam coradas. Eu pensava como me ensinaram. Achava que nossos costumes são imutáveis. Que os vermelhos são inferiores. Que uma mudança quanto ao seu lugar na sociedade nunca aconteceria. Não sem derramamento de sangue. Não sem grande sacrifício. Antes, achava que se tratava de um preço alto demais para pagar. Mas estava errado. Cal olha para mim. Estremeço. Aqueles entre vocês que discordam, que acreditam que são melhores, que são deuses, estão errados. E não é porque pessoas como a Garota Elétrica existem. Não é porque, de repente, nos encontramos numa posição em que precisamos de aliados para derrotar meu irmão. É porque sempre estivemos errados. Nasci um príncipe. Tive mais privilégio do que quase qualquer um aqui. Fui criado com serviçais que atendiam a qualquer aceno ou chamado. E foi ensinado que o sangue deles, por causa de sua cor, indicava que eram menos importantes do que eu. Vermelhos são ignorantes. Vermelhos são ratos. Vermelhos são incapazes de controlar a própria vida. Vermelhos foram feitos para servir. Essas são as palavras que todos nós ouvimos. E são mentiras. Mentiras convenientes para tornar nossa vida mais fácil ou apagar nossa vergonha, enquanto tornam a existência deles insuportável. Ele para próximo à avó. Isso já não pode ser tolerado. Simplesmente não pode. A diferença não é um divisor. Pobre e ingênuo Calori. Sua avó balança a cabeça em aprovação, mas lembro do que disse na minha própria casa. Quero neto no trono e quero velho mundo. Primeiro-ministro, Tiberias diz gesticulando para o líder de Montfort. Após limpar a garganta, o homem se levanta. Mais alto que a maioria, mas muito magro. Tem a aparência e a expressão vazia de um peixe pálido. Reivolo, agradecemos por sua ajuda na defesa de Corvium. E aqui, agora, diante dos olhos de nossas lideranças, gostaria de saber sua opinião em relação ao que o príncipe Tiberias acabou de dizer. Se você tem uma pergunta, primeiro-ministro, faça, meu pai troveja. O homem mantém a expressão impassível, indecifrável. Tem a impressão de que esconde tantos segredos e ambições quanto o resto de nós. Gostaria de poder escrutiná-lo. Vermelho ou prateado, majestade, que cor se levanta nessa rebelião? Um músculo se repuxa em sua bochecha, pálida conforme meu pai expira. Ele passa a mão pela barba pontiaguda. Ambas, primeiro-ministro, essa é uma guerra para todos nós. Nisso você tem minha palavra. Juro pela cabeça dos meus filhos. Muito obrigada, pai. A comandante vermelha vai cobrar essa promessa com um sorriso se lhe for dada a oportunidade. O príncipe Tiberias fala a verdade. Meu pai continua mentindo descaradamente. O mundo mudou e temos que mudar com ele. Inimigos comuns se tornam estranhos aliados, mas aliados mesmo assim. Como Salim, sinto o laço se fechando. Está em volta do meu pescoço, ameaçando-me jogar para o abismo. É essa a sensação que terei pelo resto da vida? Quero ser forte. Foi para isso que treinei e sofri. Era o que achava que queria. Mas a liberdade é tão doce. Uma gota dela e não consigo ficar sem. Sinto muito, Elane. Muito mesmo. Você tem outras perguntas sobre o que foi acordado, primeiro-ministro? Meu pai prossegue. Ou podemos continuar planejando a derrota do tirano? Que acordo seria esse? A voz de Mari soa diferente e não é de admirar. Eu a ouvi pela última vez quando ela era prisioneira, sufocada quase ao ponto de não a reconhecer. Sua fagulha voltou com força. Ela olha para o meu pai e o primeiro-ministro buscando respostas. Meu pai fica quase contente ao se explicar e eu prendo a respiração. Me salve, Mari Barrow. Liberte a tempestade que eu sei que possui. Enfeiti-se o príncipe como sempre faz. O reino de Rift continuará soberano depois que Maven for removido. Os reis do aço reinarão por gerações. Com concessões aos meus cidadãos vermelhos, é claro. Não tenho intenção alguma de criar um país de escravos como Norta. Mari parece muito longe de se convencer, mas segura a língua. E é claro que Norta precisará do seu próprio rei. Seus olhos se arregalam. O horror sangra dela que vira cabeça para Cal procurando respostas. Ele parece tão surpreso quanto ela está furiosa. A garota elétrica é mais fácil de ler do que um livro para crianças. Anabel levanta da cadeira e fica orgulhosamente de pé. Seu rosto está radiante quando vira para Cal colocando a mão na bochecha dele. O príncipe está muito chocado para reagir ao toque. Meu neto é o legítimo rei de Norta e o trono pertence a ele. Primeiro-ministro! Mari sussurra agora olhando para o líder de Montfort. Ela está quase implorando. Um toque de tristeza desponta na máscara dele. Montfort declara seu apoio ao reinado de cá. Ele para, olha para todos os lados, menos para Mari Barrow, do rei Tiberias. Uma corrente de calor se agita no ar. O príncipe está furioso, quase violento. E o pior ainda está por vir, para todos nós. Se eu tiver sorte, ele vai queimar a torre toda. Consolidaremos a aliança entre Rift e o rei de Norta de forma tradicional. Minha mãe diz, torcendo a faca. Ela saboreia isso. Preciso de todas as forças para conter as lágrimas dentro de mim, onde ninguém mais pode vê-las. O significado das palavras dela é compreendido por todos. Cal solta um som estrangulado. Um grasnado bem inapropriado para um príncipe e mais ainda para um rei. Mesmo depois de tudo isso, a prova real ainda selecionou a futura rainha. Minha mãe passa a mão pela minha, seus dedos apontando para onde meu anel de noivado estará. De repente, a grande câmara parece sufocante e o cheiro de sangue sobrepuja meus sentidos. É a única coisa em que consigo pensar e me apoio nisso para me distrair, deixando o gosto penetrante do ferro me dominar. Minha mandíbula trava, os dentes se apertando com força contra todas as coisas que quero dizer. As palavras se agitam na minha garganta, querendo se libertar. Não quero mais isso. Me deixe ir embora. Cada palavra é uma traição contra minha casa, minha família, meu sangue. Meus dentes rangem. Meu coração está trancado numa jaula. Me sinto aprisionada dentro de mim mesma. Faça-o escolher, Mari. Faça com que me rejeite. A respiração dela é pesada. Seu peito sobe e desce muito rápido. Como eu, Mari quer gritar. Espero que veja o quanto desejo recusar esse destino. Ninguém pensou em me consultar? O príncipe se bila empurrando a avó para longe. Seus olhos queimam. Ele aperfeiçoou a arte de encarar uma dezena de pessoas de uma única vez. Pretendiam me transformar em rei sem meu consentimento? Anabel não tem medo algum das chamas e agarra seu rosto mais uma vez. Não estamos te transformando em nada. Estamos simplesmente te ajudando a ser quem você é. Seu pai morreu pela coroa e você quer jogá-la fora? Quer abandonar seu país? Por quem? Pelo quê? Cal não responde. Diga não. Diga não. Diga não. Mas eu já o vejo sendo tragado. Atraído. O poder seduz e cega a todos. Cal não é imune a isso. No mínimo, é particularmente vulnerável. Por toda sua vida, viu um trono preparando-se para um dia em que seria dele. Sei por experiência própria que esse não é um hábito fácil de romper. Também sei por experiência própria que poucas coisas são mais doces que uma coroa. Penso em Elane de novo. Será que Cal pensa em Mari? Preciso de ar. Ele sussurra. É claro que Mari o segue, as faíscas se agitando em seu rastro. Por instinto, quase peço outra taça de vinho, mas me contenho. Mari não estará aqui para conter a comandante se ela estourar de novo. E mais álcool só vai me deixar mais enjoada do que já estou. Vida longa, Tiberias Sétimo, Anabel diz. A câmera ecoa o sentimento. Minha boca se mexe formando as palavras. Me sinto envenenada. Se você ouviu o livro até aqui, Que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? A chave Pix é sondoslivros.com Ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Epílogo Mari Ele raspa os braceletes um no outro, Furioso, deixando os pulsos cuspirem faíscas. Nenhuma delas incendeia ou explode em chamas. Cada uma é fria e fraca quando comparadas às minhas. Inútil. Fútil. Sigo pelas escadas espiraladas até uma varanda. Não sei se a vista é boa ou não. Não consigo enxergar muito além de Cal. Tudo dentro de mim treme. Medo e esperança batalham na mesma proporção. Vejo isso nele também, reluzindo atrás dos seus olhos. Uma tempestade se forma no horizonte enfurecido. Dois tipos de fogo. Você prometeu. Sussurro tentando atingi-lo sem mover um músculo. Cal anda pra lá e pra cá, Descontrolado até apoiar as costas no parapeito da varanda. Sua boca abre e fecha, procurando o que dizer. Uma explicação. Ele não é mavem. Não é um mentiroso. Tenho que me lembrar. Não quer fazer isso com você. Mas será que isso vai impedi-lo? Não imaginava que... Quem poderia me querer como rei depois do que eu fiz? Me diga se você realmente imaginava que alguém me deixaria chegar perto do trono. Cal diz. Matei para Tiados Mare, meu próprio povo. Ele enterra o rosto nas mãos flamejantes, esfregando-os como se quisesse se virar do avesso. Você matou vermelhos também. Pensei que tinha dito que não havia diferença. Diferença, não divisão. Falo com cinismo. Você faz um belo discurso sobre igualdade e agora vai deixar aquele cretino do Samus iniciar um reinado idêntico àquele que queremos destruir? Não minta dizendo que não sabia sobre o acordo, sobre a nova coroa dele. Minha voz desaparece antes que eu possa falar o resto em voz alta, tornando aquilo real. Você sabe que eu não fazia ideia. É mesmo? Erguma a sobrancelha. Sua avó não deu nenhuma dica. Você nunca sonhou com isso? Ele engole com dificuldade, incapaz de negar seus desejos mais profundos. Cal nem ao menos tenta. Não há nada que possamos fazer para parar Samus, não enquanto o... Dão um tapa no rosto dele. Sua cabeça se move com o impulso do golpe e para nessa posição, encarando o horizonte em que me recuso a ver. Minha voz racha. Não estou falando de Samus. Eu não sabia. Cal diz, com palavras suaves como cinzas ao vento. Com tristeza, acredito nele. Isso torna mais difícil eu continuar brava. Sem a raiva, restam-me apenas o medo e a tristeza. Eu realmente não sabia. Lágrimas queimam salgadas rolando pelas minhas bochechas. Eu me odeio por chorar. Acabei de ver sei lá quantas pessoas morrerem e matei muitas delas pessoalmente. Como posso derramar lágrimas agora? Por causa de uma pessoa que respira diante dos meus olhos. Minha voz sai estranha. É agora que eu peço para você me escolher? Por que eu me escolha? Ele só precisa dizer não. Ou sim, uma palavra define nosso destino. Me escolha. Escolha um novo mundo. Ele não o fez antes. Tem o que fazer agora. Tremendo, pego seu rosto nas mãos e viro para olhar para mim. Quando não consegue, quando seus olhos de bronze focam meus lábios, meus ombros, a cicatriz exposta ao calor do ar, algo se parte dentro de mim. Não tenho que casar com ela, ele murmura. Isso pode ser negociado. Não, não pode. Você sabe que não pode. Rio com frieza diante do absurdo daquilo. Seus olhos escurecem. E você sabe que o casamento é para nós. Para os prateados, não significa nada. Não tem ligação com o que sentimos. Você realmente acha que é por causa do casamento que eu estou brava? A raiva ferve dentro de mim. Quente, selvagem. Impossível de ignorar. Realmente acha que tenho qualquer ambição de ser rainha, a sua ou de qualquer outra pessoa? Dedos quentes estremecem contra os meus, apertando quando tento me afastar. Mari, pense no que podemos fazer. Que tipo de rei eu posso ser? Por que precisa haver um rei? Pergunto lentamente, afiando cada palavra. Ele não tem resposta. No palácio, durante minha prisão, descobri que Maven tinha sido transformado em um monstro pela mãe. Não há nada nesse planeta que possa mudá-lo ou desfazer o que ela fez. Cal foi construído também. Todos somos moldados por outra pessoa e temos amarras que nada nem ninguém pode cortar. Pensei que Cal estivesse imune à tentação do poder. Ah, como eu estava errada. Ele nasceu para ser rei. Foi para isso que foi feito. Foi moldado para querer isso. Tiberias, eu nunca disse seu verdadeiro nome antes. Não combina com ele. Não combina conosco. Mas é quem ele é. Me escolha. Suas mãos alisam as minhas. Seus dedos sobre os meus. Fecho os olhos. Me permito um longo segundo para memorizar como me sinto com ele. Como naquele dia em Piedmont, quando fomos pegos pela chuva. Quero queimar. Quero queimar. Mari, ele sussurra. Me escolha. Escolha uma coroa. Escolha a prisão de outro rei. Escolha atrair tudo pelo que você sangrou. Encontro minha marra também. Fina, mas indestrutível. Eu te amo e quero você mais do que qualquer coisa no mundo. As palavras dele somam vazias vindas de mim. Mais do que qualquer coisa no mundo. Aos poucos, minhas pálpebras se agitam. Ele encontra coragem para olhar nos meus olhos. Pense no que podemos fazer juntos, calma murmura, tentando me puxar mais para perto. Meus pés picam no chão. Você sabe o que significa para mim. Sem você, não tenho ninguém. Estou sozinho. Não me resta nada. Não me deixe. Minha respiração fica irregular. Eu o beijo pelo que poderia ser, pelo que deve ser, pelo que será. Pela última vez. Seus lábios passam uma estranha sensação gelada, como se nós dois tivéssemos nos transformado em gelo. Você não está sozinho. A esperança em seus olhos é deslacerante. Tem sua coroa. Achava que sabia o que era ter o coração partido. Pensava que era o que Marvin tinha feito comigo. Quando ele levantou e me deixou ajoelhada. Quando me disse que tudo o que sempre pensei sobre ele era mentira. Na época, eu acreditava que o amava. Agora entendo que não sabia o que era amor. Nem como um coração realmente partido pode doer. Não sabia como era ficar diante de quem mais importa e ouvir que você não é o suficiente. Não ser escolhida. Ser uma sombra para quem é o seu sol. Mari, por favor. Cal implora como uma criança desesperada. Como você achou que isso ia terminar? O que imaginou que aconteceria depois? Sinto o calor dele mesmo quando cada parte de mim congela. Você não precisa fazer isso. Preciso, sim. Viro surdo diante dos seus protestos. Ele não tenta me parar. Calma e deixa ir. O sangue afoga tudo, menos os gritos nos meus pensamentos. Ideias terríveis, palavras odiosas, quebradas e retorcidas. Elas mancam, cada uma pior do que a anterior. Não somos escolhidos, mas amaldiçoados. Essa é a verdade para todos nós. É impressionante que eu não caia nos degraus da torre. É um milagre que chega ao lado de fora sem entrar em colapso. O sol tem um brilho detestável e um duro contraste com o abismo dentro de mim. Enfio a mão no bolso do meu uniforme e quase não percebo a picada ponte aguda. Não demora muito para eu entender o que é. O brinco. O que Cal me deu. Quase riu ao pensar nisso. Outra promessa quebrada. Outra traição dos Calori. Sinto uma necessidade ardente de correr. Quero que Lorne, quero Giza, quero que Shade apareça e me diga que é tudo um sonho. Eu os imagino ao meu lado, suas palavras e seus braços abertos me confortando. Outra voz os afoga. Queima minhas entranhas. Cal segue ordens, mas não consegue tomar decisões. Suspiro ao pensar nas palavras de Maven. Cal tomou uma decisão. E bem lá no fundo, não estou surpresa. O príncipe é o que sempre foi. No fundo é uma boa pessoa, mas reluta para agir. Reluta para mudar a si mesmo de verdade. A coroa está no seu coração e o seu coração não muda. Farley me encontra em uma viela, olhando fixo para a parede. Meus olhos estão inexpressivos e as lágrimas a muito secaram. Ela hesita por um instante. Sou ousadia a muito se foi. Então se aproxima com uma lentidão quase carinhosa e estende a mão para tocar meu ombro. Eu não sabia. Ela murmura. Juro? A pessoa que ela ama está morta. Foi roubada por alguém. A minha preferiu ir embora. Escolheu tudo o que eu odeio em vez de tudo o que eu sou. Eu me pergunto o que dói mais. Antes de me permitir relaxar, de deixar que ela me conforte, noto mais uma pessoa parada nas proximidades. Eu sabia. O primeiro-ministro Davidson diz. Soa como um pedido de desculpas. A princípio, sinto outra onda de raiva, mas ele não tem nada a ver com isso. Cal não tinha que concordar. Não tinha que me deixar. O príncipe não precisava cair ansioso e feliz em uma armadilha como uma isca tão suculenta. Dividir e conquistar. Sussurrei, lembrando das palavras dele. A neblina do coração partido se desfaz o suficiente para que eu compreenda. Montfort e a guarda escarlate nunca aponharam um rei prateado. Não de verdade. Não sem outros motivos em jogo. Davidson assente com a cabeça. É a única forma de vencer. Samus, Calori, Signet, Hift, Norta, Lakeland. Todos motivados pela ganância. Todos prontos para destruir uns aos outros por uma coroa já fragmentada. É tudo parte dos planos de Montfort. Forço outra respiração e tento me recuperar. Quero esquecer Cal, esquecer Marvin. Focar na estrada à frente. Para onde aponta, não sei. Em algum lugar distante dentro de mim, um trovão ruge. Vamos deixar que eles se matem. Se você ouviu o livro até aqui, que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? A chave Pix é sondoslivros arroba gmail.com Ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Assim, você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. Até o próximo audiolivro aqui no canal. E não se esqueça que no final do vídeo tem as melhores citações. Fim do livro. A prisão do rei de Vitória Aveyard. As melhores citações do livro. A prisão do rei de Vitória Aveyard. Não sei o que dói mais. Não ter notícias nenhuma dos filhos quando se sabe que eles estão em perigo ou receber notícias do sofrimento deles aos poucos. Nunca me diga o que não posso fazer e nunca subestime o que eu vou fazer pelo meu reino. Os monstros são mais perigosos quando estão assustados. Ela sempre disse que era melhor ter o coração partido. A dor deixa você mais forte. Quem olha para as sombras quando tem o fogo? Quem conhece a escuridão faz qualquer coisa para permanecer na luz. O tempo nem sempre cura as feridas. De vez em quando faz com que fiquem piores. Som dos livros. O canal de audiobooks predileto para quem ama livros.